Cercados, sem água, sem energia, sem comida e debaixo de bombas. Brasileiros dizem que não conseguem sair de Gaza bombardeada por Israel. Então a gente vai ficar aqui até acabar o ataque. A guerra das fake news nas redes sociais. Babies, their heads got off. O que está por trás do conflito Israel e Hamas com a professora Arlene Clemecha? Polícia Federal investiga as digitais de Bolsonaro na redação de decreto golpista. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Nós traeremos todos os brasileiros que estão naquela região. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que chega aqui agora aos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Também Eduardo Moreira no YouTube. Estamos ao vivo hoje, que é véspera de quinta, véspera de feriado. Já dá para dizer quase graças a Deus é sexta-feira. Graças a Deus é quarta. É quarta, graças a Deus é quarta. Mas, na verdade, eu acho que é coragem. Coragem. Porque tem aí uma guerra. Coragem. Coragem porque estamos em guerra. Não é só lá, não. A guerra reverbera aqui. E a gente volta à guerra de narrativas que vivemos durante o governo de ultradireita de Bolsonaro e a campanha pela democracia. É, mas você tem gente, Chico, reeditando a eleição. Tem. Sabe, como se isso fosse possível. O problema é outro. Vamos torcer pela paz lá no Oriente Médio aqui. Não quero guerra aqui mais, não. E reconhecer o avanço que nós tivemos e temos com o governo brasileiro. Sim, sim. Na paz. É, parece que sexta-feira também, eu já estava assistindo a Globo News agora há pouco, também foi convocada uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, também para falar a respeito dessa guerra, né, a gente espera que se chegue... Convocada pelo Brasil. Exatamente, convocada pelo Brasil. É muito bom, né, ter um governo federal que esteja atuando realmente pela paz. É, porque dentro do cenário, o que pode bater assim, ah, não vai adiantar. Alguém tem que gritar e dizer, eu quero paz, eu quero reunir as pessoas. Porque o que a gente pensa assim, ah, não vai dar nada, essa guerra vai se estender, isso é uma coisa secular. Mas, pô, se alguém não pede a bola e pede paz... Estou com o John Lennon. All we are saying, please give peace a chance. Deu uma chance à paz. Ele nem imaginava que ia ficar pior. Muito pior. Mas vamos começar, né, Chico Pinheiro? O que a gente vai trazer aqui nessa abertura? Dessos likes aí, vamos, né? Tem como ser diferente, né? Vamos pedir os likes? Ah, vamos pedir os likes, né? Porque tem muita gente que chega aqui e acompanha junto com a gente, mas não dá o like, né? Então, se você está chegando agora e vai assistir o programa, vai acompanhar, aproveita e já deixa o seu like aí, rapidinho. Você dá a curtida, ativa o seu sininho e aí você nunca fica de fora das informações que a gente traz aqui do Brasil e do mundo. Olha só, gente. Chico Sá. Like, like, like. Chico Pinheiro, eu aqui esperando o seu like, né? Olha, não é isso. É para as pessoas terem uma chance de ter informação com a visão um pouco diferente. Porque hoje as pessoas assistem, eu acho ótimo ter muita informação na Globo News, na CNN, nas redes abertas, inclusive em canais internacionais, né? Mas muito com um viés, diferente, né? Claro que há jornalistas aqui e ali que têm posições diferentes, mas a gente tenta fazer diferente aqui para trazer informação nova para você. E não só diferente, mas também independente, né, Chico Pinheiro? Independente. Por isso, o nosso jornalismo não tem nenhum patrocinador, não tem ajuda de governo, não temos anunciantes, não temos nada, não temos nenhum compromisso com nenhum grupo político ou econômico, a não ser com a nossa consciência e com o trabalho. Eu tenho dito que, viu, Chico, você sabe disso, que você também vive a mesma situação e o Gabi também. Eu nunca tenho trabalhado tanto. Eu tenho trabalhado mais ou menos 18 horas por dia. porque eu passo, até de madrugada, assistindo noticiários do mundo inteiro, do mundo inteiro, lendo artigos e jornais do mundo inteiro, estudando história, inclusive, dessa região do conflito, para trazer para vocês a informação. Até porque o assunto é muito complexo e exige da gente estudar. Exige, para a gente não falar bobagem, para a gente não servir de reverberadores de posições que não ajudam a construir a paz. Eu vou começar aqui lembrando o general Juracy Magalhães, que lá em 1964 foi nomeado pelo primeiro governo da ditadura militar, Castelo Branco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e havia uma política americana, estadunidense, hostil a países da América Latina que não estivessem sob o seu tacão. E Juracy Magalhães, embaixador do Brasil em Washington, soltou uma frase que até hoje está na história. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Será? Será que o que é bom para os estadunidenses é bom para os brasileiros? Se não vejamos, o presidente, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Ami Netanyahu, falando da resposta aos ataques, aos atos terroristas do Hamas, disse, eu vou responder, e é uma vingança, vou dar uma resposta que vai ficar na história por gerações. Ele condena a sua violência, não só dois milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza, como todas as crianças e seus descendentes. dada a resposta vingativa dele. Olha, eu não estou passando pano para o Hamas, minha irmã estava me cobrando, mas é o grupo terrorista. Eu falei, calma, calma, porque a ONU não considera grupo terrorista. A BBC de Londres recebeu uma determinação do governo britânico de chamar o Hamas de grupo terrorista. E os jornalistas da BBC dizem, não vamos chamar isso de grupo terrorista, isso não ajuda a paz. Isso ajuda a discursos fanatizados da extrema-direita, inclusive brasileira, que querem botar lenha na fogueira, querem colocar o povo palestino, principalmente na faixa de Gaza, sob as ações de ódio dos israelenses e da comunidade internacional. Não vão conseguir. São atos do Hamas, que são atos coerentes com o terrorismo. Sim, são. Como há outros atos na história de grupos que cometiam atos parecidos com o terrorismo. Não quer dizer que sejam terroristas. E cobraram que o presidente Lula tinha que denunciá-los como grupo terrorista. Eu quero só chamar a atenção para dois detalhes. O presidente Lula segue buscando a paz. Quando você chama um lado do conflito de terrorista, sendo que o outro não é tão livre desse tipo de acusação, porque comete atos também terroristas contra o povo palestino há muitos anos, você não ajuda na paz. E o pior, você dificulta relações que o Brasil precisa ter para que essas pessoas, brasileiros inclusive, que estão na faixa de Gaza, possam ser salvos dessa tragédia que você vê aqui, se abate sobre essa população pobre, miserável, trancada, cercada por muros em Gaza. Então Netanyahu disse, por gerações vão se lembrar da minha ação. Muito bem. O presidente dos Estados Unidos, o Biden, disse, estamos com Israel, de uma maneira praticamente incondicional. É automático, né? É. E olha, e os cidadãos americanos perguntaram ao Biden, que estão lá na região. Ele falou, não, cada um tem que sair de lá. Mas como? Não, cada um que busque sua saída comercial, voo comercial. Imagina se o governo brasileiro dissesse, desse esse recado aos 1.600 evangélicos que estavam em Israel, que estão em Israel nesse momento. Parte já voltou, a maioria ainda está lá. Imagina a situação. O mundo se acabaria. Pois é, e muitos evangélicos estão dando hoje, inclusive, o sogro do meu cunhado, que é um pastor e que estava lá, e chegou hoje no primeiro voo, ele só viria amanhã, chegou no primeiro voo, e eu tenho certeza que estão falando, graças a Deus, graças a Deus sempre, mas graças à ação efetiva e rápida do governo brasileiro. Fosse o anterior, talvez dissesse, como disse, diante de 700 mil mortes. Ah, não sou coveiro. Talvez dissesse, não vai buscar os brasileiros. Ah, não sou piloto. Era bem provável que falasse. A resposta seria essa, viu, Chico? Ou algo parecido. Enquanto o Biden diz que apoia, incondicionalmente, o governo de Israel, manda porta-aviões para a região para ameaçar toda a região com o poderio militar estadunidense, enquanto o Biden manda armas para lá, nosso presidente pede paz e diálogo e evita rotular este lado ou aquele na sua sabedoria de negociador. Como propôs diálogo no conflito Rússia e Ucrânia, e vem propondo. Esta é uma máxima dele. Eu quero lembrar que, enquanto o Biden diz que os americanos que se virem, os que estão lá, o presidente Lula foi o primeiro a retirar com cidadãos daquela região. É o primeiro governo do mundo a mandar aviões para retirar brasileiros que estão angustiados vivendo em meio a conflitos. Graças a Deus e graças ao governo que temos hoje, que não aceita, como dizia o ex-chanceler Ernesto, não sei das quantas, Araújo. Araújo. Não queremos ser párea do mundo, como ele dizia. Aqui não. Nós queremos ser ponto de equilíbrio, de conversa, de palavras de paz. Não é? E ele vai lá e retira todos os brasileiros. E mais, quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para, por fim, a mais grave violação dos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente o cessar-fogo em defesa das crianças, sejam israelenses, sejam palestinas. O Brasil, que está na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará os esforços para que cesse de imediato e em definitivo esse conflito. E o Brasil continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva hoje no Twitter. Além das palavras na ICP que são importantíssimas, logo na sequência a gente tem a decisão do Brasil convocando esse conselho na sexta-feira. Então, para além dessas palavras que são muito importantes do posicionamento, é realmente entrar em ação para mediar esse conflito. O Brasil se colocar nessa posição é muito importante. Pois é, e para entrar em ação, se ele fala assim, o grupo terrorista Hamas, acabou, não há diálogo possível. e lembrando que a faixa de Gaza não é Hamas. A faixa de Gaza são palestinos pobres como os nossos favelados que estão naquela região, empurrados ali, cercados por muro, tendo o mar de um lado o muro e Israel do outro lado, com 300 mil homens do exército de Israel, mais 140 mil que já estavam marchando para ocupar isso por terra, com o maior poderio bélico do Oriente Médio nas mãos de um presidente insano, que é o senhor Benjamin Netanyahu, e são 2 milhões e 200 mil palestinos que moram na faixa de Gaza. São 2 milhões e 200 mil palestinos. Sabe quantos que estão na faixa de Gaza que são ligados de alguma maneira ao Hamas? 40 mil. Isso quer dizer que são quer dizer que mais de 2 milhões e 100 mais de 2 milhões e 100 não tem nada a ver com Hamas. É como se você... O que obriga a gente não associar, não achar que povo palestino é Hamas automaticamente, não é isso? É como se você chegasse na faixa de Gaza brasileira, por exemplo, na favela da Maré e botasse tanques e tropas para invadir porque há ali traficantes do Comando Vermelho. Ou você chegar em Rio das Pedras e bombardear porque ali há milicianos, ali estão trabalhadores, pais de família, crianças, pessoas que têm uma vida normal. Então, a faixa de Gaza é isso que você está vendo hoje, escombros, e tende a piorar. Todos pedimos, dê uma chance à paz e não propague discursos de ódio rotulando desse lado, aquele pedindo ação enérgica contra pessoas como essas que você vê aqui na faixa de Gaza. A minha preocupação hoje, porque Israel já sofreu uma ação muito violenta do Hamas e não deve sofrer muitas mais, porque está se fortalecendo para se defender. Até porque a defesa não existiu com o Netanyahu, um fracasso em todos os sentidos. Agora, é preciso que a gente volte os olhos para esse povo desesperado, angustiado, pobre, ferrado, que está na faixa de Gaza. São dois milhões e duzentos mil palestinos que moram ali. A gente não vai pensar muito neles, porque eles são pobres, eles são pardos, eles são párias, diferentes de gente branca e rica que está do outro lado. Temos que ter compaixão, se chama compaixão. Vamos tocar aqui, já tomei muito tempo aqui hoje. Muito bem. Um tempo necessário, não é, Chico? Exato. Vamos. Agora, vamos falar sobre as informações a respeito dessa guerra, Chicos. Israel intensificou, então, os bombardeios, o governo convocou 300 mil reservistas para reforçar justamente os ataques à Gaza. Israel cortou energia e água do território, quer dizer, uma situação que já era completamente de calamidade, 97% de uma água que era impura para beber, para eles consumirem, já ficou pior ainda. Antes também a gente tinha em média quatro horas que essa população tinha acesso à energia, em média, na faixa de Gaza. agora foi cortada completamente. ONU informando também que bombardeios em Gaza mataram 11 funcionários que trabalham lá, trabalhavam, no caso. 18 escolas da ONU foram prejudicadas pelos bombardeios. A gente está falando de escolas onde as crianças vão para estudar. A Universidade Islâmica também foi bombardeada. Segundo o governo de Israel, os alvos estavam servindo de esconderijo para os membros do Hamas. O primeiro-ministro, inclusive, Benjamin Netanyahu, anunciou a criação de um gabinete de guerra, outra informação recente com a participação da oposição. Vamos chamar a Heloísa Vilela para entender o que isso significa. Helo, boa noite para você. Opa, já já, já já. Temos a Heloísa já já. Enquanto isso, eu vou atualizando a história dos funcionários da ONU. Gabi, o que se vê é a promessa do Bibi sendo cumprida. Isso, sendo concretizada. Vai ser realmente um ataque para gerações. Vingança. É, como a gente nunca viu. E o que, quando o Lula chama a ONU, quando há essa preocupação, é, no mínimo, que tenha a velha, parece contraditório, mas há uma ética de guerra. Há o manual, o manual da ONU que diz hospitais não, tem que atender, tem que ter comida, tem que ter corredores humanitários, por exemplo, para os brasileiros saírem pelo Egito. Então, a reivindicação do momento é só essa. Dentro da bagaceira, da violência toda, do conflito, ter essas garantias, garantias que são históricas, que são da velha cartilha da ONU. É isso, Chico. Hoje, então, quinto dia de conflito entre Israel e o Hamas, a gente já tem mais de dois mil mortos, e, então, a gente teve a criação de um gabinete de guerra. Isso chama atenção, não é um gabinete de crise, é um gabinete de guerra. Isso quer dizer, Elô, boa noite, agora sim, para você, que os bombardeios, esse cerco no entorno de Gaza, então, da faixa de Gaza, está ainda pior do que os últimos dias que a gente vinha se falando? A gente não te ouve, Elô. Vamos só corrigir o som da Elô. Agora sim. Agora, Elô. Agora sim. Eu acho que, gente, isso mostra um aprofundamento do que já vem acontecendo em Israel e que é motivo de preocupação para muita gente, que é tornar a estrutura interna da política israelense ainda mais radical, ainda mais extremista, porque você coloca o país numa situação de guerra, você tem muito mais poderes para controlar a população, para tomar medidas fora do padrão da suposta democracia do país naquele momento, então, acho que isso não só mostra esse problema interno da política israelense, como também, claro, deixa evidente a intenção muito séria de belicosa, de enfrentamento, de ir para a guerra, de ir para o tudo ou nada que o governo israelense está tomando com todo o aval indiscutível do governo dos Estados Unidos, o que é ainda mais preocupante. Vocês veem as imagens como que várias regiões da faixa de Gaza já estão. Vocês imaginem o que serão essas imagens daqui a dois ou três dias se essa situação continuar. por isso é que não pode, essa situação não pode continuar. O mundo tem que dizer não, tem que dizer basta, tem que dizer chega. Eu estava conversando com um analista da região do Oriente Médio e que trabalhou no governo do Isaac Rabin, participou das negociações de paz, ele está desesperado justamente por isso, por ver que um ator que seria muito importante nesse momento, está totalmente do lado da continuidade da guerra. E eu queria apontar uma coisa para vocês que ele falou. Ele disse o seguinte, muita gente pelo mundo afora se pergunta, Joe Biden não é aquele que ficou falando para todo mundo, botando o dedo na cara de todo mundo e dizendo, vocês têm que ficar do lado do povo ucraniano, vocês têm que ficar contra esse desrespeito das leis internacionais, dessa invasão ilegal da Rússia no território ucraniano. Esse é o mesmo Biden que acabou de dizer para Israel, vá em frente, faça o que você quiser, cometa crimes de guerra, tudo bem, a gente está do seu lado, como pode? E aí ele pergunta, o que existe de comum entre essas duas posições de um mesmo governo? Existe o interesse de promover a guerra e não de promover a paz. Então eu acho que esse recado é o recado que fica. O mundo, as pessoas que têm humanidade, que estão preocupadas com essa situação, tem que dar um basta, se não é mais função desse país que já foi um negociador da paz nessa região, não será mais. Isso tem que ser capitaneado por outras forças, as forças do sul global, talvez lideradas pela China, não será pelas mãos dos Estados Unidos que esse horror que vocês estão vendo aí na tela vai acabar. Elô, eu também queria te perguntar o seguinte, o que a participação da oposição significa? É uma união de Israel para reagir ao Hamas? A oposição, é muito preocupante isso, porque o que você vê? Você vê que o Benjamin Netanyahu está conseguindo fazer o quê? Está conseguindo botar todas as pessoas numa situação de medo, de pavor tão grande que estão se unindo em torno dele para, de alguma maneira, apoiar essa guerra. Mas eu acho que isso não é unânime, está longe de ser unânime. Existem muitas vozes dentro de Israel, da política israelense, que não concordam com o que está acontecendo, que entendem que os palestinos foram empurrados por uma situação de completa condição sub-humana de vida e que isso, em algum momento, ia explodir em violência, ia voltar para Israel sob a forma de violência. Se a gente pensar no histórico, né, gente, assim, você fez ali acordos de paz que nunca foram cumpridos e quem negociou esses acordos? eram forças civis, eram forças que pregavam a paz e não o enfrentamento através da força como o Hamas fez. E esses grupos foram descredibilizados porque os acordos não foram cumpridos. Então, eles ficaram numa situação péssima diante da população porque não conseguiram dar a resposta que a população precisava. E aí, cresce o Hamas, cresce a solução através a tentativa de solução através da força. Enfim, é muito difícil, muito preocupante ver que outras forças políticas em Israel começam a se colocar ao lado de Netanyahu. Muito preocupante. É, Lu, e os Estados Unidos também enviaram o maior navio de guerra do mundo para Israel. E o Hezbollah diz que está em estado de alerta também. Isso indica mais uma caixinha que vai se colocando em cima de outras caixinhas e a gente vai escalando a guerra, né, Lu? Pois é, você veja essa imagem, né, Gabi? Olha para esse porta-aviões. Você pode, em algum momento, pensar, puxa vida, essa é uma superpotência que está procurando a paz na região. Você pode pensar isso? É assim que você tenta buscar uma solução política e diplomática? Eu acho que não, né? Então, acho que isso só coloca mais lenha na fogueira, só coloca a região toda em estado de alerta, de tensão, de preocupação e de risco. A gente tem que lembrar que durante muitos e muitos anos, né, há muitos anos que isso acontece, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, o maior orçamento dos Estados Unidos é o orçamento das armas, da defesa. ele vive da indústria de armas, vive de vender, de negociar e de armar o mundo. É tanto, Chico, que está sempre ali quatro, cinco conflitos no mínimo. Só que agora ele tem, digamos, duas grandes guerras, não é mais só um conflito de menor porte aqui, na África, outro no Oriente Médio, agora ele tem Israel e tem Ucrânia. Ele tem dois braços ali gigantes, nos quais está gastando muito dinheiro. Acho que vai mudar, inclusive, acho que o tamanho dele é econômico no mundo, não, Elô? A China, eu acho que deve estar dando risada, de certa forma, dessa história, porque abre-se aí um veio, infelizmente, com a guerra de decadência do Império Americano para valer. Pois é, a gente sabe que guerra movimenta a economia também, gera emprego, movimenta a economia e os Estados Unidos vêm se apoiando nessa indústria bélica há muito tempo como um dos principais mercados, um dos grandes empregadores, o Pentágono, a estrutura do Pentágono e tudo isso, mas eu acho que isso vai ter limite, vai chegar uma hora que é impossível porque os Estados Unidos já estão se apoiando num endividamento interno cada vez maior que já está ficando difícil de sustentar. Então, se você vê esse movimento de vários países que ainda é pequeno, mas já está começando a acontecer de fazer trocas comerciais nas suas próprias moedas, de não passar mais pelo dólar como moeda referência para comércio entre outros países, se isso começar descredibilizar o dólar como a âncora para a economia mundial, como eles vão sustentar essa dívida interna que eles têm cada vez maior? Então, acho que esse é bastante preocupante e os Estados Unidos deveriam estar buscando uma outra solução porque essa solução de continuar promovendo guerras, apostando em conflitos armados, me parece que não vai levar a economia americana muito mais longe. Agora, com certeza, como me disse esse analista hoje, isso mostra que os Estados Unidos não são um agente responsável no cenário internacional, que será preciso surgir um ou outros agentes que sejam mais responsáveis e que pensem na segurança e na humanidade do nosso planeta. Agora, Elô e Chico, vamos falar também sobre a situação dos brasileiros por lá, que também preocupa muito, a gente também está nesse processo de resgate. Hoje, surgiram relatos dos brasileiros em Gaza que estão contando a dificuldade para deixar realmente o território. A brasileira Shahed Albana, de 18 anos, está em Gaza e mandou de lá um apelo. Vamos assistir esse vídeo. Os israelitas ligaram para minha avó para dizer para ela que a gente tem que esvaziar a casa porque eles vão atacar ela ou hoje ou amanhã a gente não sabe. Faz quatro dias que a gente saiu de casa, só que eles ligaram mesmo assim para confirmar o ataque. Estamos na casa da minha tia e eles ligaram para o marido da minha tia agora há pouco dizendo que eles vão atacar um caso bem do lado daqui da casa dela onde estamos agora. Tem aqui mais de 20 pessoas a maioria é mulheres e crianças todos são inocentes que não tem culpa não temos tempo suficiente para sair porque temos um medo de ser feridos então a gente vai ficar aqui até acabar o ataque. A gente fica mal assistindo uma coisa dessa né tem na coluna da Mônica Bergamo também o brasileiro Hassan Rabi disse que a comida está acabando a água já acabou a energia também e não tem como sair de lá ele diz o seguinte infelizmente estamos na maior prisão do mundo a única saída pela cidade de Rafah foi destruída num ataque de Israel ontem terça-feira ele estava se referindo desde então o Egito fechou a fronteira no local não temos como sair sem falar incrível como que toda a grande a grande imprensa ocidental tem os olhos voltados para Israel e pouquíssima gente está vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza e que parece vai acontecer olha só o Netanyahu avisa nós vamos atacar e avisa como se fosse bonzinho vocês tem que sair daí velho sair para onde sair para para o mar para para trás não dá atrás tem os muros e tem o exército de Israel sair para o Egito a fronteira está fechada eles estão lá com o Hamas lá dentro e com todo o poderio do governo de Israel com apoio dos Estados Unidos marchando sobre eles então o depoimento dessa moça é dramático ela está numa casa só mulheres e crianças que são exatamente as duas preocupações da nota do Lula em relação a mulheres e crianças nesse momento apelando para os dois lados para proteger pelo menos eles Chico eu conversei hoje com o pessoal do Itamaraty essa é a grande preocupação do governo brasileiro é retirar de lá os brasileiros que estão na faixa de Gaza que querem sair que querem fugir desse conflito e a única maneira é claro pedir ajuda do Egito porque eles precisam sair pela fronteira com o Egito porém o Egito está numa situação complicadíssima porque Israel bombardeou essa saída então você não pode passar ali com ônibus porque você corre o risco de ter todo mundo morto por um ataque então o que está acontecendo e o Itamaraty não vai dizer isso nunca mas existem canais secretos que o Itamaraty alimenta claro de comunicação com o Hamas para que seja possível negociar com o Hamas a retirada dessas pessoas que ele permita que o ônibus com os brasileiros saiam de lá e eu estou falando isso porque eu acho importante mais do que nunca a gente entender a importância da diplomacia a diplomacia que joga para conversar com todo mundo por isso é importantíssimo conversar sim com o Hamas conversar com todos os agentes todos os atores num conflito como esse e a gente tem que reconhecer a diferença que está fazendo a mudança de governo no Brasil isso não é propaganda do governo brasileiro atual porém é fundamental ter um trabalho diplomático conversar com todo mundo isso está se provando agora porque se não houvesse uma maneira um canal secreto que seja para entrar em contato e tentar negociar isso como que você teria a menor chance de tirar esses brasileiros dessa situação então eu só estou falando para ressaltar isso né gente porque a gente viu aí quatro anos de negação da diplomacia e da política e isso tem que acabar quando a gente vê agentes aí da extrema direita sem entender absolutamente nada do que é esse conflito ficar promovendo e exigindo que o governo simplesmente chame de terrorista o Ramaz gente o Lula disse que foi um ataque terrorista só que a diplomacia não vai usar esse termo nunca só no dia que a ONU começar a usar também então é isso a conversa é que tira a gente dos piores conflitos a conversa que não é alimentada quando você rotula um lado de terrorista falar de terrorismo por terrorismo se você for ver ações da autoridade de Israel do governo de Israel sobre palestinos ao longo dos últimos anos várias delas você vai classificar como terroristas nem por isso você vai dizer que o governo de Israel é um governo terrorista mas você tem que deixar isso do plano diplomático para a ONU a ONU classifica é uma classificação antiga está lá lembrando a gente já disse que a BBC os jornalistas da BBC receberam uma orientação uma ordem do governo britânico só que a BBC não é um pedido não é uma TV estatal é uma TV pública na qual os cidadãos têm interferência então é para chamar de grupo terrorista os jornalistas da BBC que eu respeito muito não são comunistas não não são de esquerda nada disso são jornalistas independentes estão na BBC nós não aceitamos chamá-los de comunistas porque a ONU assim não os chama terrorista não é mas é melhor olhar ele lembrou está lá na nota do Lula quem quiser ler e reler de novo quem estiver obcecado por achar que o governo brasileiro não se pronunciou o Lula pessoalmente está lá no Twitter dele no primeiro momento ele chama de ação terrorista sim e ele foi criticado pelos dois lados inclusive muita gente dizendo que ele não deveria ter usado essa palavra mas ele é um estadista pelo amor de Deus se ele foi criticado pelos dois lados acho que é sinal de que ele acertou bom ponto tem que conversar tem que conversar até a última rapidinho eu me lembro de uma entrevista longa que eu fiz com um brasileiro que lutou em duas guerras e foi até condecorado como cavaleiro de honra da França lutou na guerra civil espanhola contra Franco e depois lutou na França grande memória de Apolônio de Carvalho sim um bravo guerreiro que nos deixou os 90 e poucos anos brasileiríssimo esse sim há 10 anos mais ou menos eu fiz uma longa entrevista de duas horas com ele e ele dizia que estava na resistência francesa França ocupada pelos nazistas e que ele passeava vestido de mulher de braço dado com um companheiro para não ser descoberto passando ao lado de um muro de um quartel e atirava granadas dentro onde ele sabia que tinha uma concentração de soldados provavelmente matou alguns ali né que ele atirava granada eram quartéis de nazistas ocupando aí você fala este é um ato terrorista sim uma bomba jogada no meio de pessoas que não estão esperando é um ato terrorista aí você vai dizer a então resistência francesa era terrorista não não ela tinha princípios a defender eu acho que as ações do Hamas você pode chamar de ações terroristas sim porque tem essa característica mas a defesa sendo feita ali que é de uma palestina livre de uma palestina respeitada que não é e nunca foi né então este é o problema que está por trás são essas margens estreitas que tornam o rio violento e depois você não entende porque não justifica não nada justifica a matança de civis inocentes nada nada perfeito mas a gente pode entender né vamos nessa gente a gente vai chamar agora a Luciana aqui para conversar com a gente Luciana Correia que é jornalista editora da agência lupa de checagem de informação Luciana boa noite para você obrigada por aceitar nosso convite a gente está vivendo um momento agora em que a guerra é a primeira vítima né quando a gente fala de informação e desde que começou o conflito várias fake news já viralizaram então a gente trouxe a Luciana aqui para conversar com a gente Oi boa noite boa noite a todos prazer estar aqui conversando com vocês boa noite exatamente bom vamos começar com uma notícia que foi divulgada ontem inclusive a gente falou sobre isso já um pouco de manhã por um canal chamado I24 News né a repórter diz que 40 bebês teriam sido degolados pelo Hamas na comunidade de Cafar Asa detalhe o próprio exército de Israel não confirmou essa informação tá a gente tem aqui um vídeo para a gente entender melhor todo esse contexto bom David David it's hard to even explain exactly just the mass casualties that happened right here in fact the Israeli military says they still don't have a clear number but I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses these different communities babies their heads cut off that's what they said gunned down families completely gunned down in their beds you can see some of these soldiers right now comforting each other many of them reserves who jumped into action leaving their own families behind as well not knowing the sheer horror that they were about to come to they say they've never experienced anything like this this is nothing that anyone could have even imagined when you're walking through here baby cribs thrown to the side Well a reporter ela diz que ela ouviu essa história de soldados sem confirmar a informação e aí a agência lupa apurou que esse vou abrir aspas aqui o suposto crime não foi confirmado oficialmente pelas forças armadas de israel e apresenta uma série de inconsistências luciana que inconsistências são essas você pode dar os detalhes dessa apuração de vocês por favor Gabriela posso até dizer que na verdade que não é nenhuma apuração só da lupa aqui no Brasil na verdade existe uma rede mundial de checadores que trabalham em conjunto nessas situações gigantescas como está acontecendo na palestina e israel e assim checadores de vários lugares do mundo estão mobilizados tentando encontrar respostas para essas dúvidas por um caso como esse que obviamente chama muita atenção porque é muito grotesco assim então na verdade começou pelo próprio relato da repórter que diz ter recebido essa informação de um militar então em um momento ela fala o número de bebês em outro momento ela não fala o número de bebês correspondentes de veículos internacionais tentaram a partir dessa primeira informação também checar a informação com outros militares com outras fontes militares e aí as fontes militares começaram nós não temos essa informação outras fontes disseram sim a bebês mortos porém não falaram decapitados outras fontes disseram sim a pessoas decapitadas porém não falaram 40 bebês ou bebês veja bem não é não há uma negação sobre o fato de haver vítimas nessa situação brutal o que há aqui ainda é que não é possível dizer que 40 bebês foram mortos e decapitados nessa situação em que ela colocou e porque a última ponta e a fonte primária dessa informação que seria o exército de Israel em tese de onde surgiu a primeira informação nesse momento não confirma e diz que não tem essa informação confirmada e que precisaria de um tempo para verificar checar e confirmar essa informação para a imprensa então a última informação que vários checadores do mundo tiveram do exército de Israel é que não é possível ainda pelo menos dizer que isso de fato aconteceu olha essa notícia a gente viu na viu Luciana inclusive o Globo deu a CNN de Portugal deu vários veículos importantes do mundo deram essa notícia como verdadeira e Chico talvez seja o fato mais divulgado no momento no Brasil você vê que as bebês as crianças sempre são as maiores vítimas da guerra e os maiores instrumentos de propaganda política numa guerra porque sensibiliza muito quando você fala criança decapitada imagina isso toca todo mundo Elô agora me chamou a atenção também não me chamou a atenção não sei se isso chamou a atenção de vocês e a sua Luciana mas a narrativa da repórter que não necessariamente casa com as imagens que a gente está vendo então ela diz a gente anda por aqui vê berços por todo lado os soldados agora estão se consolando uns aos outros por causa dessa situação e a gente não vê nada disso na imagem que ela está mostrando isso também me chamou a atenção é o risco da gente servir a propaganda a gente acaba servindo nós jornalistas a propagandas interessadas de um lado ou de outro não é Luciana? é e o que eu ia dizer para complementar é que óbvio que num momento de checagem de uma formação como essa a gente tenta buscar qualquer tipo de evidência inclusive em imagens e ainda não não apareceu nenhuma imagem o que seria horrível inclusive mas nenhuma imagem que ajude a confirmar essa informação nem dessas que a repórter nessa situação acabou narrando ali né ao vivo vamos trazer outro exemplo também tem uma matéria de 2019 do jornal Haritz até me desculpa pela pronúncia a jornal mais importante de Israel exatamente o jornal mais importante de Israel além do I24 que eu citei agora né que o I24 News que é um canal que passou a apoiar o primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu para garantir a licença de transmissão a Lupa detectou várias fake news desde o início do conflito da guerra no sábado Luciana eu quero te perguntar se você pode trazer alguns exemplos e quanto tempo leva para a gente detectar que é uma fake news quando começaram a rolar essas informações a respeito de bebês decapitados e 40 bebês a gente teve por exemplo nas redes sociais muita gente falando sobre isso e aí gerou um movimento realmente dos jornalistas tentarem descobrir aqui também foi assim inclusive no ICL da gente tentar buscar pela veracidade dessa informação né então queria que você falasse um pouco a respeito disso inclusive a gente tem um vídeo aqui mostrando paraquedistas como sendo militantes do Hamas descendo em Israel só que esse vídeo na verdade ele foi feito no Egito numa academia militar então só para dar mais um exemplo antes de passar a palavra para a Luciana aí a gente está vendo só mais um aqui que acabo de receber boa do nosso companheiro aqui o Kalejom né então ele está lembrando aqui olha só que na guerra do Golfo tem o caso da Nairá uma jovem do Kuwait que foi ao Congresso dos Estados Unidos testemunhar que as tropas de Saddam Hussein estavam matando bebês em incubadoras muito parecido com essa história depois foi provado ela não era só ela não era apenas uma jovem do Kuwait ela era filha do embaixador do Kuwait e a história foi toda inventada e ela contou diante do Congresso dos Estados Unidos isso foi tomado como um motivo para o George Bush pai dar início à primeira guerra do Golfo ela é filha do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos e fala como dizia citei ontem o pai da tragédia grega o Hésquilo a primeira vítima de uma guerra é verdade você pula para as armas químicas do Iraque que justificaram o massacre do Iraque o que não falta são exemplos desse tipo tem outro exemplo aqui da própria Lupa vou trazer alguns para a Luciana poder ir comentando um outro vídeo que pegou um discurso do líder do Hamas o Mahamund Al-Zahar com uma tarja dizendo supostamente que iria exterminar o mundo enquanto isso a nossa produção vai colocando aqui na tela só que esse discurso na verdade ele era sobre os objetivos do grupo olha aí agora a gente está vendo a gente tem também muita fake news aqui no nosso país no Brasil circulou uma foto do presidente Lula com o presidente do Irã como se fosse um líder do Hamas e na verdade não era esse que a gente está vendo agora aqui na tela uma foto que dizia que o deputado Guilherme Boulos posava para uma foto com militantes do Hamas também obviamente era uma imagem falsa enfim Luciana a gente quer te ouvir a respeito disso por favor bom Gabriela sobre o tempo depende assim né algumas coisas são muito fáceis de serem verificadas inclusive através de algum buscador na internet como a identidade de algumas pessoas acontece bastante assim de circularem essas informações falsas atribuindo uma identidade a uma pessoa que não é dela e aí as pessoas reproduzem então às vezes pode ser muito fácil a gente dizer que essa pessoa não é essa pessoa que você está falando como ali no caso do presidente Lula então às vezes pode ser muito rápido a gente desmentir um boato como esse infelizmente às vezes a gente desmentir a informação correta ela não se propaga com a mesma velocidade que a falsa e às vezes pode ser muito demorado como nesse caso dos 40 bebês que a gente ainda na verdade não tem uma conclusão no momento a gente só pode dizer que não podemos confirmar ainda e um outro como um outro caso também que inclusive a gente vai publicar na lupa em breve a gente ainda também está terminando de checar mas é um caso que envolve que está desde segunda-feira circulando que também está envolvendo checadores do mundo todo que envolve um vídeo com crianças dentro de uma gaiola é um vídeo que tem circulado muito e que é atribuído ao Ramaz o Ramaz teria sequestrado crianças e colocado dentro de uma gaiola e checadores do mundo todo através de um trabalho muito meticuloso mesmo de identificação de vídeos de busca de vídeos de identidade do idioma do sotaque conseguem chegar a confirmações e o que a gente sabe até o momento é que esse vídeo ele não foi gravado não foi feito ele foi feito antes do dia do dia sete enfim antes de começar de estourar o conflito então esse é um vídeo potencialmente falso que a gente está terminando de checar mas está sendo checado desde segunda-feira a gente já está quase na quinta-feira porque assim são muitos detalhes muitas informações às vezes o vídeo não está mais disponível então é um trabalho de três dias que envolve gente do mundo inteiro para desmentir uma informação que já está circulando há três dias às vezes é muito muito difícil mesmo e é difícil também porque as pessoas que consumiram esse vídeo falso muitas vezes elas não vão saber depois elas não vão ter não vão atrás da notícia na verdade de que esse vídeo era falso ou essa notícia não chega até elas mesmo porque essas informações circulam principalmente por rede social então o impacto da notícia falsa acho que também é muito grande por conta disso né Luciana porque é muito mais fácil espalhar a notícia falsa do que você ir lá e falar olha não gente essa notícia aqui é falsa quantas pessoas que consumiram já já era e acontece até de alguns grupos não lutam nada por desmentir aquilo porque é uma imagem que os conforta que se identificam com aquilo então com o que propagaram além de pessoas além de pessoas politicamente mais fanatizadas tem pessoas mais idosas que só veem aquilo que interessa lá na televisão assiste aquilo e fala é assim ainda discute mas não tem mais informação do que isso não busca cada um eu me sinto na obrigação de buscar checar tudo que eu consegui e posso até tá errado mas eu tô tentando checar claro nós estamos tentando quantas horas por dia a gente tá fazendo mas a gente dá o trabalho porque a gente é jornalista também né agora vejam bem né Luciana esse caso dos bebês ele é muito difícil porque você vê a repórter postada ali ela diz que ouviu os soldados não são entrevistas diretas que ela que ela que ela que ela esteja que a repórter esteja com o soldado naquela hora então você não tem a voz do soldado você tem uma ouvir agora dos soldados você não tem quem disse é muito vago e o material é muito forte sem contar o envolvimento emocional da repórter em campo ali também ela tá claramente muito emocionada quando ela dá essa informação também né sim que é ela tá na guerra é difícil não estar emocionada mas é o ouvir dizer e o material o que ele traz o conteúdo seja verdade ou mentira é muito forte e é muito fácil de pegar 40 bebês decapitados pode ter coisa até pior sim uma guerra você pode ver dos dois lados ações de terror de pavor coisas horrorosas mas esse caso aí que alimenta uma vingança contra o povo palestino parece mesmo ser falso eu nem afirmo que é falso mas tudo indica que é falso a lupa vai nos dizer em breve né Luciano olha fosse verdadeira essas imagens por mais pavorosas que fossem já estariam sendo usadas pelo governo de Israel e por seus seguidores pra demonizar não é? isso eu acho uma boa indicação de que pode não ser verdadeira essa essa informação agora Luciano eu queria te perguntar uma coisa que pode parecer óbvia mas talvez não seja tanto se esses momentos de conflito né uma guerra se é muito mais difícil checar e se a proliferação de mentiras é muito maior ou não olha eu posso te dizer que nesse caso específico a gente tá desde o início da semana né enfim pós fim de semana é trabalhando num ritmo grande assim recebendo muito né a gente tem recebido centenas de pedidos todos os dias e de fato a gente ainda não tem dados suficientes pra dizer o quanto isso tá se difundindo a gente tá muito focado em conseguir desmentir o que é possível verificar o que é possível verificar mas pelo que a gente percebe sim tá se espalhando não só aqui no Brasil né no mundo todo a gente percebe e um indício também é a dedicação dos checadores internacionais dessa rede internacional de 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 fact checking que tá todo mundo muito focado trabalhando nisso então assim de fato tem muita informação sendo disseminada ao redor do mundo inteiro a respeito disso é imagens antigas que são trazidas pra esse contexto é alguma imagem imagem até de videogame né de uma pessoa é exato tem muita enfim todo tipo de das mais que parecem simples né até as mais complexas como essa então assim tem se difundido muito disseminado muito esse tipo de informação falsa nesse momento eu não posso traçar aqui um comparativo com outras situações mas essa semana realmente isso tem circulado muito aqui no Brasil tem também os bebês na gaiola imagino que vai ser quando chegar a inteligência artificial junto com isso gente meu Deus vocês viram também as fotos das crianças né dos bebês na gaiola também ali que tá mostrando agora ao ar livre né enfim mostrando como se fosse também uma imagem da guerra né Luciana você também fez chegou a fazer uma apuração sobre isso também isso a gente tá apurando ainda mas a gente essa é um é um fato também que desde segunda-feira tá sendo checado pela comunidade internacional de checadores e o que se sabe até agora é que é potencialmente falso assim a gente tá terminando de apurar mas a informação que alguns checadores internacionais já tiveram já já enfim constataram é que esse vídeo ele é anterior ao início do do conflito no sábado então isso enfim por só já mostra que não tem a ver com o conflito então a informação né associando a isso ao conflito ela já é falsa Luciana que é possível é possível né a guerra tem esses horrores como diz o presidente Lula a insanidade da guerra é uma coisa enlouquecida né fanatizada é possível é agora já notou que curioso que essas imagens que nos chegam sempre são imagens que vem de um lado qual lado o lado de Israel vem do lado favorável a Israel demonizando não só o Hamas os palestinos isso é que é muito grave pode ser verdade pode muitas coisas horrorosas podem ser verdade mas do lado de Israel as violências de Israel a gente pouco vê por quê? porque os jornalistas que estão na faixa de Gaza não são das grandes redes não estão lá aliás oito jornalistas foram assassinados em bombardeios de Israel na faixa de Gaza oito jornalistas também foi bombardeada uma uma não sei se uma tenda uma central da Cruz Vermelha escolas foram bombardeadas isso é crime de guerra isso aconteceu e acontece agora dentro da faixa de Gaza crime de guerra mas disso a gente ouve falar pouco então é isso alimenta toda traz a guerra para dentro do Brasil e realimenta aquela chamada guerra de narrativas que a gente viu no ano passado durante o período das eleições que era a nossa guerra pela civilização contra a barbárie parece que isso volta a alimentar essa guerra e na falta do que dizer os fanáticos da outra direita brasileira bolsonaristas se valem disso para tomar um partido e dizer que usa e abusa disso Luciana Correia é jornalista editora da Agência Lupa de checagem de informações aqui no Brasil tem feito um trabalho conjuntamente com muitos outros jornalistas do mundo todo muito obrigada Luciana por esclarecer aqui essas informações já são tempos muito difíceis a gente não precisa de mais fake news é muito difícil um grande abraço para você Luciana Obrigado Luciana Obrigada Luciana Agora sim te ouvimos Desculpa só queria reforçar justamente isso a gente não está aqui negando que a violência existe óbvio que existe e justamente por ela já existir o nosso trabalho é para evitar que outras sejam criadas através de mentira e difundidas então acho que também fica aqui o pedido nesse momento acho que o meu papel é antes de compartilhar uma informação que você não tem a mínima ideia de onde saiu pensa um pouco também tem muita informação muita imagem muito chocante sendo compartilhada imagens muito impactantes então acho que as pessoas podem colocar um pouco a mão na consciência antes de ficar reproduzindo pela emoção dá uma pensar duas vezes antes de disseminar ajudar a disseminar conteúdos que talvez não sejam verdadeiros é isso Luciana perfeita sua colocação um abraço grande até a próxima a gente convida agora para participar aqui junto com a gente a professora Alene Clemesha de História Árabe da USP professora boa noite para você seja muito bem-vinda ao ICL Notícias segunda edição eu já começo perguntando professora porque eu sei que a senhora vai ter um tempo curtinho com a gente sobre a normalização talvez seja essa palavra das relações de Israel com países árabes é um dos motivos para esses ataques recentes do Hamas a gente teve algum estopim e quais foram os objetivos quais são os objetivos do Hamas ao atacar o Israel boa noite para a senhora boa noite Gabriela obrigada pelo convite um prazer conversar com vocês dificilmente na história a gente tem uma causalidade única para um evento como esse que estamos vendo certamente a normalização de países árabes com Israel cai muito mal para organizações palestinas que estão tentando terminar tentando atingir sua libertação nacional mas sabe se a gente for ver os palestinos há muito tempo não tem apoio dos países árabes não avalio esse como um fator decisivo certamente um dos fatores mas provavelmente não o decisivo mesmo sabendo que a Arábia Saudita não é qualquer país árabe é o país árabe guardião das mesquitas sagradas de Meca e Medina então é guardião dos locais sagrados mais importantes do Islã o seu papel é de centralidade de muito peso em qualquer assunto interárabe e a normalização da Arábia Saudita é iminente ou era iminente até o começo desse ataque e esse ataque afasta essa perspectiva por algum tempo pelo menos mas os Estados Unidos estavam já trabalhando fortemente em conseguir obter essa normalização era um objetivo declarado depois de outros já terem normalizado suas relações diplomáticas com Israel como Emirados Árabes Bahrein Sudão e enfim Marrocos então é uma situação sim a ser considerada outra situação a ser considerada pelo timing disso para o momento é o marco a data de celebração da guerra do Yom Kippur que foi digamos na história o último momento de uma derrota da inteligência israelense uma derrota que no final das contas não foi uma guerra perdida para os árabes porque os Estados Unidos entraram colocaram mediaram cessar fogo mas foi uma derrota israelense com certeza a guerra de 73 1973 o fator decisivo no entanto nisso tudo é o levante palestino porque não se pode pensar que você vai colocar uma população de 5 milhões de pessoas sob clausura na faixa de Gaza 2 milhões mais 2 milhões e pouquinho mas quase 3 milhões na Cisjordânia e achar que essa clausura que é absoluta na faixa de Gaza e é complexa e enfim são na verdade bancostões na Cisjordânia mas achar que você vai castigar essa população exercer um castigo coletivo uma punição coletiva que também é um crime de guerra sobre essa população no caso da faixa de Gaza por 17 anos ininterruptos e que isso não vai explodir que em algum momento você não vai ver o retorno do oprimido e na faixa de Gaza houve 3 anos atrás um pouco antes da pandemia o movimento da resistência não violenta da faixa de Gaza manifestações corriqueiras todos os dias manifestações pacíficas para exigir e tentar chamar a atenção do mundo para a situação da faixa de Gaza e o mundo infelizmente não olha e mesmo essas manifestações pacíficas foram recebidas com violência por parte da guarda das forças militares israelenses nos seus postos de controle no muro que cerca essa faixa de Gaza que é um território de 10 por 40 quilômetros minúsculo portanto com 2 milhões de habitantes e sem condições de vida há muito tempo 17 anos com um encerramento que controla rigorosamente que deixa pouquíssimo alimento entrar sair pessoas para saírem por exemplo eu tenho um colega acadêmico que para sair de lá leva 2 anos levava 2 anos para conseguir sair preparar sua viagem conseguir a permissão então eu vou encerrar por aqui para devolver para vocês mas essa situação é no final das contas a primordial é realmente um levante que nesse momento assumiu a forma de um ataque militar por parte de Hamas sobre o território israelense com lastimáveis perdas de vidas de todos os lados Elu vai lá professora a senhora acabou de dizer que infelizmente o mundo não presta atenção e são 17 anos de uma situação sub-humana que se vive na faixa de Gaza e agora depois de tudo que a gente está vendo essa destruição essas mortes a senhora espera que haja alguma virada nisso? Essa é uma análise bastante difícil de se fazer Eluísa o que é claro que a minha esperança é que sim que nesse momento através da violência toda causada o que é lamentável que se tenha chegado a esse ponto mas que isso force os países a comunidade internacional o Conselho de Segurança da ONU a implementar primeiro um cessar-fogo mas segundo não só um cessar-fogo um caminho para se atingir uma situação de justiça porque só a justiça para a população toda toda ela seja a Palestina judaica todos têm que ter seus direitos resguardados mas no momento a gente está falando exatamente de uma situação que parte da falta de direitos para os palestinos e não para os israelenses isso precisa acontecer o que não é animador é ver os Estados Unidos deslocarem um porta-aviões próximo da faixa de Gaza como dizendo Israel damos como não dizendo Israel damos nosso apoio incondicional ao seu direito de se defender então é uma chancela na verdade para a permanência dessa situação é como se os Estados Unidos dissessem olha vamos te apoiar para que nada mude para que o massacre do povo palestino continue acontecendo ano após ano esse é o quinto ataque massivo perpetrado por Israel sobre a faixa de Gaza e que tem cada vez levado a um número de mortos estrondoso né estrondoso mil mortos mil e duzentos setecentos então e com muitos civis achar que isso daí é morte de militante do Hamas não é a população civil que está sendo massacrada então no final das contas quem perde com isso são as pessoas estão perdendo suas vidas estão perdendo suas perspectivas completas né isso não vai acabar com o conflito isso só vai gerar mais raiva mais revolta não vai nunca chegar a um fim dessa forma tem que haver uma junção dos países para dizer cessar fogo e partir para a solução a solução aliás né deixo aqui registrado não é difícil não é complexa é difícil de implementar é difícil mas não é complexa não é um segredo para ninguém e passa pela lei internacional e direitos humanos é e o presidente Lula professora lembrou muito né é o diálogo é sentar para conversar assim como Ucrânia e Rússia a conversa é difícil mas difícil viver é difícil e perigoso como dizia o Rosa mas eu queria só uma tentativa que a senhora pudesse fazer para a gente talvez uma avaliação geopolítica disso a medida em que há um ataque forte de Israel a população palestina de Gaza ou da Cisjordânia houve uma houve uma resposta ao norte do Hezbollah também a medida que isso acontece isso pode unir o Islã e provocar um conflito maior ainda porque a senhora falava por exemplo no sheik saudita o príncipe Mohammed bin Salman Mohammed bin Salman MBS é ele estava se aproximando de Israel como já se aproximou dos Estados Unidos mas esse ataque vai de encontro a toda população muçulmana da Arábia Saudita ali estão como a senhora disse Meca e Medina isso mexe também ainda que sejam posições um pouco diferentes os islâmicos do Irã do Líbano da Síria quer dizer eu não sei se isso pode aumentar o conflito a violência do exército de Israel contra cidadãos palestinos o que a senhora acha disso o que a senhora imagina que cenário a senhora imagina Chico você faz muito bem lembrar que existe uma população enorme de muçulmanos e eles são solidários com os palestinos o mundo tem mais de um bilhão e meio é a religião que mais cresce você tem muçulmanos do sul da África até o extremo leste da Ásia cujos filhos às vezes nascem e recebem o nome de Jerusalém ou de Alaksa Mesquita de Alaksa então o poder dessa imagem que tem a Jerusalém e a Palestina para o cidadão comum muçulmano é muito forte e eles sentem muito a dor do palestino a despossessão a nakba a expulsão dos palestinos para o cidadão comum é algo muito forte ele se solidariza a gente viu na Copa do Mundo Barrocos ganhava jogo e era a bandeira da Palestina que era erguida agora os regimes árabes não historicamente não os palestinos na verdade nunca tiveram apoio decisivo material efetivo da maioria dos países árabes ao longo da história aqui e ali houve o apoio de Saddam Hussein no Iraque o apoio de Kadhafi na Líbia para a OLP a OLP que fazia essa resistência na época da luta de libertação nacional palestina e a Arábia Saudita a bem da verdade ela nunca defendeu efetivamente fica no nível da retórica então quando eu digo que isso pode atrasar a normalização é atrasar não é a vontade de MBS de Mohammed bin Salman vir ao apoio efetivo dos palestinos hoje dentro do mundo árabe os palestinos tem algum apoio do Catar que procura ter uma posição mais neutra e de direitos humanos nesse conflito mas assim na medida em que ele defende a causa da palestina ele dá algum apoio tem algum apoio do Irã que é muçulmano e não é árabe mas apoio efetivo não tem o grande o grande fator o grande entrave tem sido os Estados Unidos não precisa de nenhum país árabe envolvido porque eles não vão fazer a diferença nesse conflito a Síria ainda na retórica tinha uma posição até agora há pouco mas a Síria está destruída e o Hezbollah o Hezbollah sim mas não é um país não representa um país representa o uma organização um partido político com um exército muito poderoso não tenho quando o Bin Salman da Arábia Saudita por exemplo não está não assume a posição em defesa do povo palestino é uma posição dele mas ele é um governo autoritário eu quero saber é do povo os habitantes da Arábia Saudita eles tomam posição os muçulmanos que vivem na Arábia Saudita sim o povo é muito solidário eles sentem a dor do palestino como sua dor o povo sim mas os regimes não como você bem disse é um regime autoritário que não presta contas à população às vezes você não consegue nem saber direito o que está acontecendo na Arábia Saudita porque a internet é tão controlada e a opinião pública é tão silenciada que as notícias não chegam você não sabe o que está acontecendo mas a gente pode dizer com total segurança que é quase quase unanimidade não é totalmente tem grupos na população que não são não são pró-palestinos dessa forma mas é quase unanimidade o árabe o muçulmano ele se solidariza isso é muito importante porque no longo prazo isso tem um efeito regimes vêm e vão a situação geopolítica muda agora veja não significa que os árabes nunca se envolveram em 2002 houve uma proposta que foi que partiu de Riad da Arábia Saudita de normalizar desculpa de restabelecimento das relações diplomáticas de todos os países árabes com Israel em 2002 desde que Israel terminasse a ocupação militar dos territórios palestinos Cisjordânia e faixa de Gaza aceitando a criação de um Estado palestino em 22% do território que é uma parte ínfima do território da Palestina histórica mas os países árabes em conjunto ofereceram isso para Israel e pouco depois a organização da comunidade islâmica reiterou a oferta disseram a oferta da Liga Árabe agora é a nossa oferta e todos os países muçulmanos juntos do mundo lançaram a mesma oferta para Israel normalizaremos relações diplomáticas com Israel desde que Israel tire as suas forças militares da Cisjordânia da faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental o que é isso? são os parâmetros da ONU é o que a ONU determina e não se aplica mas Israel ignorou mas já tinha um processo de paz em vigor que na verdade já tinha degringolado em 2002 então o que os países árabes fizeram foi retomar os parâmetros da ONU recolocar na mesa lançar isso para Israel como uma proposta ampla de paz Israel ignorou sequer respondeu a Liga Árabe e depois sequer respondeu a organização o representante maior de todos os países islâmicos a organização dos países islâmicos então só que daí a partir para uma defesa de entrar num jogo de entrar numa guerra de enviar tropas em seus países árabes que seria algo como está se discutindo hoje será que essa guerra lastra isso seria muito difícil de ver isso colocar-se colocar a si próprio no terreno com o seu exército para defender os palestinos isso portanto é difícil a gente ver uma guerra regional direta apesar de que a característica hoje tem sido sempre guerra por procuração então grupos o incentivo a grupos para que esses grupos façam a guerra no lugar dos países isso é algo que tem sido uma característica das guerras regionais no momento nesse período histórico e o Hezbollah já se envolveu Chico, sai rapidinho professora Línia eu queria saber uma questão simples porque eu tenho visto várias opiniões eu queria saber a relação povo palestino Hamas é 100% fechado há discordância como é esse cenário no momento professora não é 100% fechado não o que acontece é que dentro do espectro dos partidos políticos palestinos você tem toda uma gama de partidos laicos então o FATAR FDLP que é a Frente Democrática pela Libertação da Palestina FPLP outros partidos menores toda a esquerda palestina dentro de um guarda-chuva que se chama OLP a Organização pela Libertação da Palestina o grande líder histórico vocês mencionaram Yasser Arafat mais tarde isso desde a década de 60 esses partidos surgiram e tem desenvolvido mais recentemente na década de 80 é que surgiram começaram a surgir os partidos islamistas ou seja partidos que também defendem a causa nacional mas ao mesmo tempo tem uma plataforma islamista ou seja defende a islamização da sociedade e isso não é essa pauta islamista não é unanimidade aliás tem muito cristão entre os palestinos mas veja dizer que um partido é islamista e defende a islamização da sociedade não significa defender conversão de cristão é preciso entender isso que a islamização significa que a sociedade que é muçulmana se torne mais piedosa é isso que significa agora o que na verdade hoje está colocado não é o caráter islamista do Hamas que é por sua vez uma derivação da irmandade muçulmana do Egito e sim o fato de que o Hamas é aquele partido que após a degringolada das forças que foram apaziguadas no processo de Oslo e que foram que ingressaram no processo de paz de Oslo e foram controladas nesse processo ou seja a OLP em geral menos FDLP e tal mas o Fatah e a autoridade palestina que foi criada no processo de Oslo na década de 90 então isso tudo deixou de levar a causa palestina porque eles foram de certa forma apaziguados domesticados nesse processo de paz só que a revolta palestina continuou porque não foi respondida a justiça não foi feita os assentamentos continuaram se expandindo as condições de vida continuaram se deteriorando então o que surgiu como liderança surgiu Hamas então hoje não é que a população esteja fechada com Hamas mas não tem outro partido forte que se coloque junto com Hamas está o jihad islâmico mas são dois mas bem menor então são esses dois partidos islâmicos que estão na liderança do movimento de libertação nacional por quê? porque os outros foram apaziguados no processo de paz e não representam mais é importante algum dia também tratar esse processo de paz as armadilhas dentro deles mas enfim de maneira resumida é isso não é que esteja fechado mas não tem outro representando esse anseio de liberdade do palestino é isso professora Arlene Clemesha que é professora de história árabe da USP muito obrigada pelo seu tempo pela sua didática professora seja sempre bem-vinda aqui um abraço muito obrigada obrigada a vocês Elô você também obrigada querida bom feriado pra você a gente se vê semana que vem né ou ah não você vai estar comigo no feriado né sim senhora juntinhas eu e você Elô povo trabalhador povo trabalhador você não não vocês dois vão folgar né e é bom demais vamos para as notícias aqui do Brasil agora gente Elô nos deixa porque a gente vai falar com Guga Noblar agora a Polícia Federal está investigando o relato do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid de que Bolsonaro atuou diretamente na discussão da elaboração de um decreto golpista tá pra impedir a troca de governo depois das eleições de 2022 segundo o Mauro Cid o Guga vai trazer os detalhes mas eu já te adianto que Bolsonaro pediu alteração numa minuta de um documento que determinava a prisão de autoridades e a realização de novas votações no país informações do jornal O Globo e também segundo a jornalista Bela Megali as pessoas envolvidas na defesa de Bolsonaro disseram que o ex-presidente vai argumentar que não há golpe sem armas e não há golpe sem a sua assinatura em documentos é isso mesmo Guga não precisa de assinatura nos documentos pra fazer essa associação boa noite pra esse trio maravilhoso pois é gente o Bolsonaro quer se sair com essa de que ele não deixou nenhuma assinatura mas a digital dele no golpe já tá lá tá cada vez mais claro que o Bolsonaro é o mentor do golpe isso já era óbvio a gente que enfim assistiu a todo esse processo viu o que o Bolsonaro fez ao longo desses anos todos sabe que foi ele que atiçou isso tudo mas agora tá claro que foi ele que articulou a ponto de inclusive ser o mentor da minuta do golpe aquela minuta que a princípio eles diziam que não sabiam de nada que não sabiam quem tinha feito que não sabiam como que tinham recebido aquilo essa minuta que parou com o Anderson Torres que também parou com o Mauro Cid pois é foi o Bolsonaro segundo a delação do Mauro Cid que fez junto com o Felipe Martins o assessor dele que teria a princípio criado uma espécie de esboço da minuta de golpe e que teria depois passado pelo Crivo pelo aval de Jair Bolsonaro foi no momento que ele fez essas alterações as alterações que o Bolsonaro fez pelo jeito foram para convencer as forças armadas a entrarem no golpe que foi depois dessas alterações segundo o Mauro Cid que ele apresentou a minuta de golpe para os três comandantes das forças marinha aeronáutica e exército naquela reunião em que o Almir Garnier que era o comandante da marinha teria dito que estava só à espera de uma ordem do Bolsonaro mas que Freire Gomes então comandante do exército teria dito que não toparia o aeronáutica teria ficado na miúda na deles mas foi esse o roteiro do golpe o Bolsonaro portanto segundo o que tem vazado está vendo mais um ponto da delação está vazando a gente já discutiu um ponto ontem mais um hoje segundo essa delação o Bolsonaro é que articulou tudo o Bolsonaro é que pensou na minuta aquela minuta que ninguém sabia quem fez foi feita pelo Bolsonaro o Bolsonaro tinha um grupo que era o grupo de bucha de canhão que estava postos para tumultuar e tinha um outro grupo que estava criando um argumento jurídico para poder sustentar o golpe então é cada vez mais óbvio e cada vez mais temos o DNA de Jair Bolsonaro então mesmo que não tenha uma assinatura dele vai ficando cada vez mais difícil ele escapar desse processo convenhamos será que o cara vai estar lá assinatura eu vou dar um golpe assinado Jair Messias Bolsonaro pegar a bique pegar a bique dele como diria o áudio do medo e delírio peraí peraí meu irmão peraí meu irmão assinado Jair Messias Bolsonaro eu quero dar um golpe com a bique ali claro pelo amor de Deus não precisava investigação não precisava nada não precisava ele dar aquela missão ao Braga Neto de falar com os dois grupos para que não ficasse muito bandeiroso a história como se já não tivesse o suficiente meu Deus do céu meu Deus do céu agora olha Chico Sá a relatora da CPMI do golpe a senadora Elisiane Gama ela se pronunciou sobre isso inclusive ela disse que é gravíssimo esse suposto envolvimento aí do Jair Bolsonaro na redação desse decreto então já temos também a CPMI do golpe de olho nisso né Guga pois é ela vai aí na semana que vem apresentar o relatório final da CPMI já há indícios para indiciar Jair Bolsonaro ela deve mandar tudo isso para a PGR vai ficar com a PGR nem indiciado é né Guga nem indiciado até agora Guga e nada da PGR ser escolhido novo procurador é por enquanto parece até que é um jogo do Lula né que o Lula está deixando ali a substituta enquanto ele não trocar de certa maneira a gente imagina que ela vai estar ali tentando agradá-lo quem sabe para ficar de vez ali porque ela também tem a esperança ele demorou né essa jogada do Lula em demorar em indicar alguém inclusive demorar em dizer que não contaria mais com o Aras em deixar o Aras ali de certa maneira cozinhando acabou deixando o Aras na mão do Lula essa é a verdade o Aras ficou esse tempo todo tentando agradar o Lula então o Aras fez o jogo do Lula já que ele estava sendo cozinhado então parece que o Lula continua com esse jogo de cozinha está cozinhando ainda mas enfim não dá para apontar ainda uma data para sabermos quando virá o novo procurador talvez o Paulo Guinor o sobrenome Guinor é o favorito mas enfim não tem ainda uma perspectiva de quando isso vai ser decidido mas o o Aras estava na mão do Lula agora o Aras está numa situação pior porque o Aras agora está na mão de quem vai escrever história dos historiadores e a história dele não é nada boa ele escreveu o livro tem o livro não é o livro do Aras fazendo uma defesa que salvou gente da Covid por favor pelo amor de Deus ele está tentando deixar o legado dele a partir do grito mas ele não vai ganhar no grito quem vai escrever a história a história já está escrita é só a gente buscar as reportagens de jornais que a gente já tem a história escrita e o Aras ele sem dúvida nenhuma manchou a reputação dele e acho improvável que algum dia ele volte a ter credibilidade e o livro é bancado pelo próprio MPF pelo Ministério Público Federal nem procurar uma editora já que pelo amor de Deus ainda teve que pagar a mentira dinheiro nosso dinheiro público agora gente também essa história de que está saindo mais um pedacinho do depoimento do relato do Mauro Cid a partir da PF é interessante pensar a gente vai ter logo logo o relatório final da CPMI do golpe acho que o desdobramento vai ser ainda maior a partir dessa investigação da PF não vai dar para ter tudo agora já de uma vez lógico que já tem segundo a senadora Elisiane Gama elemento suficiente para um indiciamento mas vai se enrolar ainda mais né Guga pois é a CPMI ela apesar de ter começado com uma imagem muito manchada ela conseguiu reunir ali um conjunto de elementos de documentos de situações a partir dos depoimentos que foram colhidos ali que desenham que o golpe aconteceu que foi montado pelo Bolsonaro e aponta para ele aponta para a gente no entorno dele vai sair algum caldo daí a PGR agora que não vai estar mais na mão de um bolsonarista provavelmente vai atuar com base na investigação que foi tocada na CPMI então não vai ficar fácil não nem para Bolsonaro e nem para alguns generais que eu acredito que a Elisiane Gama ela não vai amarelar não ela não tem esse perfil ela está sendo bem guerreira aí nessa CPMI então eu acho que ela vai para cima de alguns nomes graúdos sim e a gente pode ter um relatório bem interessante dando a oportunidade da PGR realmente partir para cima desses que são claramente os mentores do golpe e a delação do Mauro Cid é o Zé Fini da história porque Mauro Cid Braga Neto como a gente está vendo até pela delação do Cid eram os mentores junto com Jair Bolsonaro era um núcleo muito pequeno que estava organizando tinham aqueles outros núcleos separados de gente que estava ali pensando numa forma de dar o golpe tinha militares ali no meio tinham políticos também mas os cabeças que estavam articulando esses grupos que realmente estavam entendendo todo o funcionamento da história pelo jeito é Braga Neto Mauro Cid e Jair Bolsonaro e o Braga Neto era aquele que fazia esse papel de continuar atiçando o acampamento golpista o Bolsonaro ele queria manter o acampamento golpista porque ele estava à procura de uma desculpa que convencesse a população de que tinha tido fraude na eleição então como ele ainda tinha esperança de arrumar alguma desculpa alguma lorota sobre fraude ele precisava manter o acampamento ele não podia desarticular por isso que ele nunca fez nenhum gesto para desarticular e por isso que o Braga Neto fazia esse papel de ir lá e de alimentar a esperança dos golpistas chegando inclusive a dizê-los para não perder a fé então esse é o núcleo pelo jeito duro do golpe é isso aí Guga bom feriado para você então querido a gente se vê na sexta-feira estaremos juntinhos na sexta-feira emenda de feriado vamos nessa sexta-feira é nós galera boa noite para esse trio maravilhoso boa noite Guga bom minha gente antes de terminar queria fazer aqui um na verdade a gente já teve um spoiler de manhã né mas para a nossa audiência eu quero contar que a semana que vem a gente vai ter aniversário super aniversário do ICL estou sabendo estou sabendo exatamente além da gente a gente tem os nossos convidados especiais que são os nossos ICLers queridos a nossa audiência a nossa comunidade ICL são três anos gente fazendo uma verdadeira revolução na educação agora também no jornalismo com o ICL Notícias a gente tem novidades e anúncios também incríveis que a gente quer contar para vocês a gente está muito empolgado 230 cursos é uma universidade via internet vamos ver o vídeo de aniversário 230 só com professores top de linha Chico para quem quiser acessar é isso aí vamos ver o vídeo de aniversário segunda-feira que vem galera vai ter não é que é uma novidade não é a novidade Will está sabendo da novidade? amiga sim eu recebi no zap agora o dedo de compartilhar está coçando já é inacreditável todo mundo precisa saber disso olha só vai rolar o aniversário do ICL e esse vai ficar para a história esse aniversário vai virar notícia isso eu garanto vai virar notícia? rapaz o que vai rolar? essa notícia vai viralizar no zap essa e muitas outras viu Robes? pode brincar esse aniversário você não vai querer perder de jeito nenhum então não enrola pode marcar na sua agenda aí a partir do dia 16 de outubro vai rolar esse aniversário cheio de surpresas e no aniversário do ICL você da nossa comunidade é convidado especial pode esperar como eu falei vem muita coisa boa por aí olha eu vou dizer uma coisa para vocês todo mundo aqui no ICL formado em artes cínicas viu? estou de olho em vocês todo mundo no Dormalhão maravilhoso gente esse vídeo adorei então dia 16 só tem ator e atores bons aqui na é não incrível incrível uma descoberta gente pelo amor de Deus muito talento as novelas estão perdendo gente presta atenção aí nesses atores do ICL dia 16 de outubro então 6 horas da noite segunda-feira você é o nosso convidado você fica agora com o Sinapses ICL com os nossos queridos Roberta Garcia César Calejom vão entrevistar o Reginaldo Nasser professor de Relações Internacionais da PUC grande Nasser nossa mais uma aula vamos embora então vamos então vamos fazer a nossa cirana amanhã é dia da gente sambar um pouco Chico pensando não só no Brasil mas paz no mundo paz no mundo e bom feriado gente venham amanhã hein que eu vou estar esperando vocês tchau olá pessoal meu nome é Suzy Pisa eu sou filósofa formada pela Unicamp atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC atuo na linha de ética e política e gravei um curso pro Instituto Conhecimento Liberta que está disponível na plataforma sobre a filósofa Hannah Arendt Hannah Arendt é sem dúvida uma das grandes pensadoras do século XX de fundamental importância não só pra filosofia mas pra ciências humanas de maneira geral esse curso ele tem a peculiaridade de trazer pra vocês grandes textos da Hannah Arendt então a cada aula eu fui apresentando alguns fragmentos de obras como Entre o Passado e o Futuro As Origens do Totalitarismo enfim tantos outros textos da Hannah Arendt que são fundamentais pra compreender conceitos fundamentais da teoria dela mas também procurei tensionar o pensamento dela com uma série de discussões contemporâneas que a própria Hannah Arendt é tensionada é questionada como por exemplo as questões raciais no texto responsabilidade de julgamento com essa diversidade de textos e de temáticas eu acabei elaborando um título pro curso que ficou pensar com e contra Hannah Arendt então não apenas com o intuito de apresentar a autora pra vocês mas também apresentar eu tive o intuito de fazer com que cada um que se aproxime do curso que possa acompanhar essas aulas possa pensar criticamente o que significa essa pensadora e de que maneira que ela contribui pra desenvolver a nossa capacidade de pensar sobre política sobre temas tão fundamentais nos dias de hoje como banalidade do mal o que é uma esfera pública e todas as discussões tão relevantes acerca de regimes totalitários e a própria definição do que é política eu convido vocês pra acompanhar esse curso espero que vocês gostem além do meu curso tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL cursos de altíssima qualidade com grandes professoras e grandes professores grandes intelectuais brasileiros eu tenho certeza que cada um de vocês que acessar a plataforma vai ter bastante coisa pra aprender e aí A liberdade de expressão É o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa É um valor constitucional que deve ser respeitado Porque sem a liberdade de expressão E sobretudo sem a liberdade de imprensa Não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação Contudo, ao longo dos últimos anos Sobretudo sob a égide do bolsonarismo As pessoas passaram a confundir liberdade de expressão Com a liberdade de praticar crimes A liberdade de expressão não compreende a prática de crimes Com isso bem estabelecido Fica evidente que respeitar a liberdade de expressão Principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa É absolutamente fundamental Para que a gente tenha o bom andamento da República E que a gente consiga manter os valores Que sustentam o nosso Estado Democrático de Direito